Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Lívia Responde dessa semana e hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu peguei ontem, tá? Então eu tô regravando esse vídeo aqui pra que as perguntas possam ser mais recentes, tá? Então vamos lá, ó, a primeira pergunta aqui é da Rose Cristina Reis Lívia, carimbos de silicone dá pra fazer trabalho com emboss? Dá sim, é a mesma coisa, você só precisa usar a carimbeira pra você poder transferir o desenho do silicone pra lá, tá? Mas é a mesma coisa, carimbo com a madeira, carimbo de silicone é a mesma coisa, tá? Outra pergunta é da Patrícia Nogueira Lívia, deixa eu te perguntar, você é do Vale do Paraíba ou é de Campinas mesmo? Na verdade eu sou de Vinhedo, que é ali, ó, do ladinho de Campinas Entre São Paulo e Campinas eu tô mais perto de Campinas, tá? Outra pergunta é da Adeíse Lira Batista Lívia, boa noite, gostaria de saber os carimbos básicos para quem está iniciando Ainda não comprei e estou precisando A Adeíse é muito pessoal falar, né, assim, de carimbos Eu particularmente gosto mais dos carimbos de fundo, tá? Aqueles carimbos que a gente pode formar o nosso fundo De repente colocar um aplique por cima Colocar um papel em cima de uma plaquinha Então eu particularmente gosto mais dos de fundo Os de texto pra mim são os coringas, tá? Já tenho até inclusive um vídeo falando sobre os meus queridinhos Que eu vou deixar aqui embaixo, aí eu acho que fica mais fácil Pelo gosto de vocês, vocês selecionarem aí o de vocês, beleza? Outra pergunta que eu não vou falar de quem é Porque tem muita, muita gente perguntando Agora que a gente tá chegando aí perto da Páscoa Invernizar ou não invernizar as caixinhas por dentro? Aonde vai o alimento? Uma vez eu fiz uma experiência que não foi de propósito Foi sem querer, mas eu acabei chegando no resultado Eu fiz pro meu filho mandar na escola Pro meu filho mandar não Fiz para que o meu filho levasse na escola Pra dar de presente pras professoras Uma caixinha pequenininha que cabiam nove brigadeiros Os brigadeiros, eles eram... Não eram embalados individualmente Então só tava na forminha bonitinha E o brigadeirinho ali Então, os brigadeiros, eles eram abertos, tá? Só na forminha e colocado ali Foi uma coisa bem rara Eu fazer essas peças uma semana antes De eu mandar pra escola E naquela afobação de fazer e terminar Eu acabei invernizando todas por dentro Com o verniz acrílico Que é aquele à base de água, tá? Eu invernizei depois que eu tava na terceira ou quarta Que eu lembrei, falei, caramba, invernizei Então, pensei comigo Por via das dúvidas, vou invernizar todas Qualquer coisa eu peço pra embalar individualmente Os brigadeiros e fechar, tá? Aí fiz, deixei secando e deixei aberta Até o dia de eu colocar os brigadeiros lá dentro Um dia antes de eu entregar as caixinhas Eu mesmo comprei todas as embalagens individuais Pra colocar a florzinha do brigadeiro dentro do saquinho E coloquei, fechei, já dei o lacinho E no outro dia de manhã Eu abri pra ver se tava com gosto, né? Fiz esse sacrifício de comer um brigadeiro E tava intacto Intacto que eu digo assim Sem gosto, sem cheiro, sem nada Mas a minha caixinha ficou ali aberta uma semana Uma semana eu acho tempo muito grande Né, gente? Pra gente fazer e entregar Se for encomenda ainda Eu acho tempo muito grande Então eu, Lívia, na minha opinião Hoje eu passaria verniz de novo? Não, não passaria verniz, tá? O que eu faria? Passaria, pintaria por dentro normal Chapiscaria bastante Porque se correr o risco de riscar alguma coisa E o chapisco vai disfarçar bastante E envernizar muito bem envernizado por fora Um bom verniz pelo lado de fora Te priva aí de de repente estar passando verniz por dentro E de passar um gosto pro alimento Porque isso é muito chato, né, gente? Ainda mais se for assim uma encomenda A gente entregar pra um cliente E a gente vê que o cliente comer ali E sentir aquele gostinho do verniz Então isso não é legal Eu, Lívia, hoje em dia Não envernizaria Mas eu já fiz o teste De envernizar com o verniz acrílico Deixar a peça aberta ali uma semana E não pegou o gosto Mas eu não arriscaria de novo Beleza? A pergunta então agora É da Sandra Paulucci Lívia, bom dia Amei a caixa Foi uma caixa que eu fiz Com decopagem no vidro, tá? Passei o primer no vidro Só que o vidro Ele encaixava na tampa, tá? Gostaria de saber No caso de não encontrar Uma caixa como a sua Recortada para a colocação do vidro Qual cola poderia ser usada Para colar o vidro Sobre a tampa da caixa E fazer a decopagem no mesmo Normalmente? Grata Sandroca Adorei, Sandroca Bom, se eu entendi aqui Ela quer colocar o vidro Sobre a tampa da madeira É isso? Sandra, pode ser a cola de silicone Pode ser a cola branca Depois que ele foi colado Ali na madeira Acho que não tem muito Essa pegada de Ah, o que vai pôr E o que não vai pôr Para mim, colou por cima Né? Fez a decopagem Igual a gente fez Colocou ela ali por cima Pode ser a cola branca Pode ser a cola de silicone Bandeja Eu fiz uma bandeja E quero colocar o vidro por cima Qualquer coisinha de cola Que eu colocar Ela vai ficar o resíduo Algumas vidraçarias Eles já colocam certinho Um pinguinho de cola quente Nas pontas Para que o vidro não saia Tá? Mas aí o vidraceiro Ele consegue Ter a manha ali De colocar bem Pouquinha cola mesmo Para não sair Mas eu já tive, gente Bandejas que eu deixei O vidro solto Sem colar Só pedindo a vidraçaria Para que fosse cortado rente Cortaram rentinho Ele ficou lá Perfeitinho E eu nunca tive problema Tá? Mas normalmente Vidro para colar A cola de silicone Ou a cola branca mesmo Outra pergunta Da Adriana Almeida Só uma pequena dúvida O extenso pode ser usado Dos dois lados Frente e trás? Sim Se for um extenso de flor Um extenso de algum objeto De alguma coisa Não tem problema Só os de texto Que realmente Ele precisa ser usado Do lado certo Porque senão O texto não vai aparecer Mas do restante Pode usar dos dois lados O que não se aconselha A ficar usando Virando ele Várias vezes O lado No projeto Que você está fazendo Porque depois Para você achar Aquela parte De novo Para você encaixar Para você fazer Uma sombra Para você fazer Um deslocamento É um pouco mais Complicadinho Mas dá para usar Normalmente Não tem problema Outra perguntinha Aqui É da Elis Regina 866 Oi Lívia Eu amo seu trabalho E você também Gostaria de saber Como usar extenso Pois toda vez Fica manchado Elis O extenso Eu não sei se vocês Já acompanham aí Os vídeos que eu faço Eu gosto sempre De pegar um pano Molhar o pano E torcer Aí eu umedeço A cerda do meu pincel Nesse pano molhado Eu também não me adaptei Molhando o pincel Torcendo E dando aquela secadinha Para mim não rolou Então a maneira mais fácil Que eu encontrei Foi de pegar esse pincel E umedecer no pano Que já está molhadinho Tá? Ele está molhadinho Tá gente? Ele não está encharcado Porque se ele estiver encharcado Ele vai encharcar a cerda também Molha ali o pano Torce ele E aí esfrega ali A cerda do seu pincel Você já vai estar hidratando ela Conseguindo deslizar melhor O seu pincel E lembrando também Que muita tinta Não combina com o extenso Então tirar sempre o excesso Da tinta no pincel Para que você possa ter aí Um bom resultado do seu trabalho Tá bom? Então as perguntinhas de hoje Foram essas Eu espero que eu tenha Que eu tenha respondido As dúvidas de muitos De vocês Lembrando que Se você ainda tem dúvida Com qualquer outra coisa É só deixar aqui embaixo Nos comentários Que no próximo O Lívia Responde Eu venho aqui Responder para vocês Tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima dica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau